Olá, tudo bem? Amanhã teremos um ótimo jogo entre Brasil e Croácia, o que esperar do jogo? Trouxemos algumas informações preciosas, fique conosco, este vídeo está incrível. A Croácia provavelmente jogará contra o Brasil como a Sérvia e a Suíça jogaram. Se defendendo bastante, explorando o contra-ataque, até porque, com um futebol brasileiro bem ofensivo se a Croácia jogar no mano a mano, certamente levarão uma fumada. A Coreia jogou com uma marcação alta e o Brasil não tomou conhecimento e goleou, placar de 4 a 1. Aí você nos pergunta, a Croácia em 2018 foi vice-campeã, o que mudou de lá para cá? Muita coisa mudou. Além do natural envelhecimento do craque Luka Modric, que, aos 37 anos, continua tendo um requinte técnico absurdo, mas sem a mesma intensidade física de antes, o time também perdeu o meia Ivan Rakitic, que dividia com o camisa 10 a tarefa de organizar as ações ofensivas, o centroavante Mário Mandzukic, seu goleador, e Ante Rebic, seu atacante mais veloz pelos lados do campo. Todas essas baixas tiraram da Croácia boa parte da sua capacidade de ser agressiva e balançar as redes adversárias. Com isso, a única opção para Dalic manter a equipe sendo competitiva foi adotar um futebol mais cauteloso e pragmático. Antes de prosseguir com o vídeo, quero lhe fazer um convite especial. Se inscreva no canal, sim, por favor, sua ajuda é muito importante para mim. Aqui você não perde nada, absolutamente nada e ficarei muito grato em ter a sua audiência comigo. Ah, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim o YouTube avisará quando este ótimo canal liberar um novo conteúdo. E sim, amigo, faço sempre com todo o meu carinho esperando que você goste. A propósito, deixe seu like, ele ajuda e muito no engajamento e me dá mais ânimo para fazer mais vídeos como este. Agora, chega de perder seu precioso tempo e vamos continuar com o vídeo. Além disso, achou um zagueiro com potencial para se tornar um dos melhores do mundo na posição. Implacável nas disputas individuais e bastante ágil para o seu tamanho, o jovem Josko Gwardiol, de 20 anos, que defende o RB Leipzig, faz um grande mundial e não deve demorar para aparecer em clubes ainda mais relevantes no cenário internacional. Independente de praticar um futebol mais ou menos defensivo, algo que não mudou na Croácia desde a Copa passada foi a força mental que ela costuma apresentar para lidar com a tensão dos matamatas. Dos cinco jogos eliminatórios que disputou desde as oitavas de final da Rússia, 2018, a seleção só perdeu um, a final contra a França. Das outras quatro vitórias, uma foi obtida na prorrogação e três em disputas de pênalti. Ou seja, ainda que esteja mais desgastada fisicamente que o Brasil, a Croácia certamente irá a campo sem nenhum medo de ter de lidar com mais 120 minutos de futebol, ou um pouco mais, considerando o tempo para as cobranças de desempate. A Copa do Catar é a primeira disputada no Oriente Médio e teve a participação de sete das oito seleções que já levantaram a taça. Pela segunda edição consecutiva, a tetracampeã Itália não conseguiu a classificação e a baixa, Alemanha, Uruguai e Espanha já foram eliminadas. Mas e o Brasil? Acredito que o estilo de jogo e a escalação brasileira não deve mudar, afinal de contas, a receita tem dado certo e time que está ganhando não se mexe. De certo teremos um jogo mais estudado no início. Talvez a seleção forçará muito e se no primeiro tempo os gols não saírem. No segundo tempo a Croácia estará bem cansada o que dará mais oportunidades para a nossa seleção vencer. E você o que acha do placar de amanhã? O Brasil vencerá. Comente, quero saber. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais.